Vou sair com a Hot Valley bem agressiva mesmo Aí vai chegar um cara, ela vai ficar querendo pegar o cara né Com toda raiva né, aí eu vou segurar na cabeça dela, vou fechar a boca dela com a mão né E ela vai ficar querendo morder o cara, eu vou deixar o cara passar a mão nela, eu segurando né E depois eu vou mais pra frente E vou soltar, pra mostrar uma reação aí ó Aí no vídeo aí eu vou explicar porque eu deixei pegar e porque eu fiz isso aí ó Olha lá, olha lá, soltei, fui na direção do cara e mandei ele passar a mão, chamar ela entendeu Então isso aí eu nem ia postar não, nem tava programado né Porque eu lembrei da câmera e fiz a cena e aproveitei Depois eu vou filmar ela aí de dia colocando terror na rua Isso aí que eu fiz foi um tipo de comunicação né Não se pode fazer esse tipo de coisa né, porque é muito grave né Ali eu tenho o controle do cachorro né, o cachorro tem quase um controle total mas não Porque igual eu já falei em outros vídeos, essa brava, essa rotivalha agressiva ela tem um treinamento mais pra guarda e obediência pouca entendeu Porque se eu trabalhar obediência com ela eu baixo na guarda dela, então eu preciso dela muito descontrolada mesmo Porque ela só fica mais isolada né, passeio só na guia e caso se eu quiser passear com ela solta eu passeio Porque eu tenho um, sou controlador de cães, então eu sei o que eu faço Então nesse vídeo aí eu cheguei com ela né Aí um amigo meu e até um idoso, ele é acostumado a pegar no monstro Porque o monstro tem, o monstro sim tem controle total Então qualquer um que eu quiser que ele, deixa ele passar a mão, ele deixa né E comando pega, ele pega na hora também Pode ser até eu mesmo se ele mandar pegar, claro que ele vai pegar Controle total é isso Então eu peguei né, fui fazer essa demonstração lá e eu nem ia gravar né Essa gravação ficou até meio ruim, porque eu tava fazendo manutenção nas câmeras E aí tinha uma mão oscilando né, então eu peguei logo e falei Ele queria passar a mão né, acostumado eu falei ó Ela quer morder, essa aqui é brava, tá parida, não sei o que E ela é agressiva, e a cachorra começou a rosnar pra ele né E aí eu peguei, e eu segurei na boca dela, deixei ele pegar de lado assim Só que não, vou, já tô pegando normal, peraí Agora se fosse aquele, tem tipo de gente que quer pegar no cachorro na marra E o cachorro morre, quer dar uma de bonzão Se fosse um cara desses Eu ia deixar o cachorro dar uma beliscadinha né Eu vou colocar o cachorro pra dar uma beliscadinha Pra não estragar o cachorro né Porque se você tem um cachorro, você tá treinando pra guarda né E você deixa o cara vir pegar no cachorro pra bagunçar Você acaba levando um prejuízo de 15 mil né Primeiro você já não vai ter segurança das suas coisas O cachorro não vai servir mais pra nada Então, tá fazendo um trabalho de guarda Melhor você sair com o cachorro com idade mais avançada Caso apareça um espertinho, você coloque pra dar uma beliscadinha Na pessoa que aí, você vai, o cara vai tá te ajudando A deixar seu cachorro melhor Que aí você vai ter um, uma pessoa já pra você fazer um teste gratuito E real, com sangue Tem um, tem isso né Então, era um amigo meu né Então eu peguei e deixei Eu deixei da forma que eu faço pra o cachorro entender né Agora se fosse um espertalhão, eu ia deixar beliscar né Então eu fui lá né Fui lá mais na frente Soltei a cachorra Vim em direção a ele e falei, pode pegar E aí ele veio e chamou Pegou na cachorra normal E aí depois, quando eu fui pegar na cachorra pra sair né Eu já peguei nela E segurei firme né Pra ela não virar a boca na pessoa Que as vezes você deixa a pessoa passar a mão no cachorro O cachorro não vai morder na hora que a pessoa tá passando a mão O cachorro vai morder na hora que a pessoa vai tirar a mão Ainda mais passando na cabeça né Que o certo é pegar assim né Igual eu fiz, eu fui pegando uma pastua alemão Bem agressiva, super agressiva Eu mandei o cara segurar com toda a força dele Aí eu agachei, peguei nela Só que na tirada ela atacou Então Só que ele já tava segurando bem firme Eu já tava esperando A brava esfregando em mim aqui Então Então funciona assim a coisa né Isso foi um trabalho aí Pra mostrar Como se controla cães né Então Essa cachorra é bem agressiva mesmo Entendeu Quando eu tirei ela daí Ela já começou a querer pegar todo mundo Quem vê esse negócio Me chama de doida né Fala Pô, como é que o cara coloca o cara pra pegar num cachorro desse Então Eu tô até fazendo um trabalho com ela em outro vídeo aí também Como ensinar um cachorro desse né Passar a respeitar também outra pessoa né Então Vou tá fazendo umas lives longas aí Pra gente falar de cachorro Então Então Por hoje é só Valeu Até o próximo Tchau 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 Olá, olá, olá Tchau 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 Tchau